Se eu deixei meu coração guardado com você Foi por ver na escuridão o dia amanhecer Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Há que o tempo que passar, meu amor vem me buscar Brilhou uma estrela no meu céu, não consegui dormir Por lembrar do teu olhar, você não estava aqui Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passar, teu amor vem me buscar É como chuva na montanha, força de trovão Assim o teu amor me abanha, estou sempre em tuas mãos Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passar, teu amor vem me buscar Brilhou uma estrela no meu céu, não consegui dormir Por lembrar do teu olhar, você não estava aqui Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passar, teu amor vem me buscar Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Passa o tempo que passar, teu amor vem me buscar Não pode ser assim, se teu amor é só pra mim Vamos juntos, vamos juntos Brilhou uma estrela no meu céu, ponto que passar, teu amor é só pra mim Brilhou uma estrela no meu céu, pra mim Mais um... Mais um... Salve!